Bom, pessoal, para a gente não perder nenhum minuto hoje, 19h01, vamos começar pontualmente, porque hoje à noite é mais do que especial, temos a honra de receber um grande convidado que nos atendeu com muita atenção, com muita disposição e a gente quer poder aproveitar esse tempo aqui para absorver e aprender o máximo de conteúdo possível. Para quem é a primeira vez que está participando, as pessoas vão se conectando ao longo da chamada. O Colabore é uma iniciativa que surgiu nas primeiras semanas de quarentena. Eu, juntamente com o Fábio, a gente reuniu um grupo de amigos, homens e mulheres de negócios que estavam ali tentando entender e compreender aquilo tudo, quarentena, lockdown. E desde então a gente tem se reunido aí frequentemente, todas as semanas, para compartilhar as nossas experiências. Eu sou empresário, o Fábio é o executivo na BR Malls, a maior rede de shoppings aí da América Latina. Então, a gente tem unido forças através desses encontros, compartilhado experiências, informações, enfim, iniciativas práticas aí para a gente poder nos fortalecermos e superar tudo isso aí que a gente tem enfrentado. E não só superar, mas também procurarmos aí nossas melhores versões, porque a gente entende que o mercado é dinâmico, o mercado está mudando rapidamente, a pandemia acelerou muitos processos e a gente precisa aí estar sempre atualizado, sempre buscando aprender, se reinventar e renovar aí os nossos negócios. E frequentemente a gente recebe também grandes convidados, como o caso de hoje, para trazer com peso a experiência, suas histórias, contar suas histórias, trazer aquilo que eles têm vivido na prática. E eu espero que para você que está chegando hoje, você possa sentir um pouco do que é um colabora. A gente acredita que o novo normal é a colaboração. Então, mais do que nunca, colaborar vai ser um hábito aí no meio corporativo, entre os empreendedores. E para você que já faz parte, muito obrigado mais uma vez pela presença, por estar aqui compartilhando, colaborando e trocando suas experiências. Já peço desculpas pela ausência do Fábio, que está sempre aqui presente com a gente. O Fábio, infelizmente, sofreu um acidente hoje pela manhã, já está bem, está em observação lá, mas é só por precauções médicas mesmo. Mandou um grande abraço para todo mundo, já pediu desculpas, queria muito estar aqui, a gente sonhou muito com esse dia aqui, com esse encontro, né? Mas está lá se recuperando para quem na segunda-feira, se Deus quiser, esteja presente. Quero convidar para esse bate-papo e para a mesa de hoje, o Fernando Ferreira, que faz parte do Conselho do Colabora, está sempre presente com a gente também, e hoje vai participar aí da moderação desse bate-papo. Boa noite, Fernando! Boa noite, meus amigos, boa noite, Paulo Neto aí. Para mim é um prazer estar aqui, poder participar. Vou ficar responsável hoje por fazer uma mediação aí das perguntas que vão acontecer no chat. Quero ver se vou dar oportunidade para alguns aqui, até mesmo de fazer a pergunta ao vivo aí para o nosso convidado. Acredito que a noite vai ser muito, muito rica aqui. Tem certeza. Bom, para quem quiser depois, esse conteúdo, ele fica gravado. A gente disponibiliza no nosso canal no YouTube, para você poder revisar tudo que foi falado aí. Já te adianto. Pegue o papelzinho, se você ainda não pegou o bloquinho de notas, pegue um bloquinho de notas aí, uma caneta para você poder anotar tudo. Enfim, nos siga aí no Instagram, participe dessa comunidade aí, porque a gente tem realmente se ajudado, se fortalecido. E temos sempre recebido grandes convidados aí, como Luiz Helena Trajano, Guilherme Benchimol, Alfredo Soares, Júnior Durst, que entre vários outros que já participaram e colaboraram aqui conosco. E eu gostaria de apresentar o convidado de hoje, para a gente já poder começar a ouvi-lo, e agradecê-lo já, né, pela disposição em participar aqui. O Semenzato, um dos maiores nomes aí do empreendedorismo, um dos maiores empresários do nosso país, CEO da SMTZO, uma hold de franquias, e investidor no programa Shark Tank Brasil. Ele que tem uma história inspiradora, né, começou pequeno, viveu todos os processos aí do empreendedorismo, chegou onde chegou com muito trabalho, com muita superação, e acredito que não teria pessoa e história melhor para esse momento que a gente está vivendo aí, que precisamos nos inspirar, precisamos de história de quem superou várias crises aí ao longo da jornada, para poder realmente nos dar algumas direções, alguns conselhos aí, para que a gente possa ajustar aí as nossas empresas, os nossos negócios no caminho certo. Seja muito bem-vindo ao Colabora, José Carlos Semenzato. Boa noite para você, obrigado pela disposição em participar aqui conosco. Obrigado pelo convite, Fernando, eu quero começar desejando boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem aí, Fernando? Sim, estamos ouvindo muito bem, viu, Zé Certo? Excelente, olha, eu queria começar agradecendo o Fábio pelo convite, o Fernando e também o Paulo, que fez essa abertura inicial aí, eu queria dizer para vocês que é sempre um privilégio quando a gente pode se reunir aqui, mesmo que virtualmente, e poder estabelecer conexões, fazer um networking, contar um pouco das nossas experiências, e o que eu digo sempre é que sempre alguma coisa fica no meio desse bate-papo que agrega, que é uma semente, que a gente acaba plantando, e ela acaba germinando, virando bons frutos. E é o que eu espero, eu espero que esse papo nosso seja, além de um papo informal, que ele seja rico para a gente poder realmente colocar experiências da vida real aqui. Eu não poderia começar diferente, porque é muito legal, eu gosto de mostrar onde eu estou hoje, né? Claro, onde eu quero chegar ainda tem um tamanho de sonho grande, que ele ficou maior ainda do que era lá na minha infância, quando eu morava em Lins, morava numa comunidade muito pobre, lá na cidade de Lins, que é no interior de São Paulo, uma cidade de 60 mil habitantes, tá? Próximo a Bauru, entre Bauru e Arassatuba. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. Poder estar aqui com vocês, e poder ter criado um nome com muita notoriedade, fruto de muito trabalho, de uma construção de propósito, que transformou milhões de pessoas através das escolas microlims, são mais de 5 milhões de jovens que eu coloquei para trabalhar no mercado, isso me orgulha muito, isso de norte a sul do Brasil. Foram 750 escolas, mais de 500 mil alunos ativos em 2010, quando eu a vendi. Mas falar também que hoje o nosso grupo, a SMZTO, que é a maior hold multissetorial de franquias do Brasil, da América Latina, espero breve se tornar a maior hold multissetorial do mundo em franquias, até porque tudo, vocês vão perceber, ao contar a minha história, que tudo que eu fiz, eu sempre quis, e sempre pretendo fazer o melhor. Esse é um fator importante. Vocês vão perceber que esse é um dos pilares muito fortes de sustentação para a construção de uma carreira de sucesso. Seja essa carreira executiva, seja uma carreira empreendedora, tá bom? Vocês vão perceber que esse diferencial de ser o melhor, de fazer o melhor, independente de onde você esteja, vocês vão perceber que fez parte da minha trajetória. Mas são mais de 2.200 franquias hoje no Brasil todo, são mais de 12 marcas investidas pela minha hold, e são mais de 3 bi de venda sell-out nessas franquias em 2020. E por que eu falo com muito orgulho isso? Porque a gente começou 2020 com essa meta de 3.3 bi de vendas esse ano. E mesmo com a pandemia, eu estou aqui ousado, agressivo, dizendo o seguinte, a gente vai bater essa meta esse ano ainda. São quatro meses de trabalho que restam, mas a gente está já em julho e agosto, principalmente agosto, a maioria das nossas empresas, eu vou falar um pouco dos setores, eu vou fazer um passeio com vocês, do que a gente fez nesse período de pandemia para se sustentar, para sair vivo. E a gente já em agosto, o que é bacana, Fernando, a gente já conseguiu, a gente conseguiu bater as metas do budget pré-Covid. Então, isso traz para a gente um sabor de, independente dessa tristeza que a pandemia traz, independente da tristeza de muitas famílias estarem sofrendo nesse momento, eu tenho que olhar do outro lado o copo meio cheio, porque a gente, graças a Deus, escolheu um portfólio muito resiliente, tá bom? Então, começando por um grupo muito sólido como esse, com mais de 12 marcas, eu queria dizer para vocês que o Semenzato, José Carlos Semenzato, tenho 52 anos, e como eu disse, vim de uma família muito pobre, e o meu primeiro orgulho surgiu quando aos 13 para 14 anos, eu me tornei o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. e aí vocês vão dizer, mas como assim, né? Como é que você quantifica isso? Eu consegui comprar um fusquinha em 1961 para minha mãe, 6 volts, bateria, e o que foi o diferencial desse fusquinha? Morava numa comunidade, uma família muito pobre, mas todos os trabalhadores, meu pai era pastor nas horas vagas na igreja Assembleia de Deus, minha mãe tocava na banda da igreja, então, três dias por semana, a gente ia a pé para a igreja, e era uma hora e meia à noite, para ir, uma hora e meia para voltar a pé. Então, não sei se vocês, se algum de vocês já viveram uma experiência parecida com essa, de você ter três horas de caminhada a pé para você ir a um compromisso e voltar três vezes por semana. Essa era a nossa rotina. Então, o dia que esse fusquinha, através das vendas das coxinhas, chegou em casa, foi a maior conquista para a família. E isso demonstrou e começou a mentalizar, começou a construir no inconsciente coletivo do Semenzato, aquele garoto de 13 anos que mal sabia que ele já estava catequizando ou angariando clientes, ele estava criando uma rotina, ele estava desenvolvendo todo um network com a sua clientela, com 13, 14 anos, intuitivamente, eu já estava exercitando todas essas práticas, eu estava precificando, eu estava já entendendo o que era o lucro que sobrava no final do mês. Então, isso tudo foi, começou aí a minha trajetória. Com 13 para 14 anos, eu tive a felicidade na escola pública de alguém passar lá, a professora Bidala, e oferecer um cursinho de informática. Eu fui aprender Basic, que era uma linguagem de programação da época, linguagem de programação Basic, que não sei se tem algum lojista ou alguém do grupo colabora aí, que viveu essa época, que foram os primórdios da informática no Brasil, os primeiros PCs, os primeiros microcomputadores chegaram, estou falando de 1980 e alguma coisa, e nesse período, eu então tive o privilégio de começar a aprender programação de computadores naquele primeiro PCzinho que estava chegando, que ainda não era o PC, era o MSX, depois veio o ProLogica, e depois vieram a geração dos PCs, tá? Bom, com 14 para 15 anos, eu já começando a fazer aqueles programinhas de computador, muito simples, fazendo joguinhos, etc., eu fui contratado por uma copiadora de xericos, foi o meu primeiro emprego com 15 anos de idade, carteira de trabalho registrada, meio salário mínimo. Bom, eu me torno, em seis meses, sete meses, o maior copiador de xericos que Lins teve na história. E aí, como é que eu exemplifico isso? Com 15 anos, eu tive a felicidade de conhecer o cliente mais chato que vocês possam imaginar no balcão da copiadora. Não era uma copiadora de um copiador e um cliente. Nós tínhamos 15 máquinas de xericos nessa copiadora. Tínhamos mais de 20 copiadores de xericos. Em seis meses, o Semenzato se torna gerente da copiadora. Esse cliente chato, quando chegava na copiadora, só queria ser atendido pelo Semenzato. Bom, mais do que aprender a tirar uma cópia, o Semenzato queria fazer que a cópia ficasse melhor que a original. Pensa num documento, um RG, um documento qualquer sujo do tempo, todo marrom, quase que você não lê. Eu colocava, usava a tecnologia da máquina e por eu desmontar as máquinas, limpar fusor, limpar cilindro, fazer polimento de cilindro. Então, eu conhecia tecnologicamente, eu fui entender qual era a máquina melhor para cada tipo de original. Então, eu colocava lá e saía uma cópia melhor. Esse cliente, esse consultor de empresa que ninguém queria atender no balcão da copiadora, um belo dia olhou para mim e eu fazendo o meu relacionamento desde os meus 15 anos de idade. Seu Valmir, como é que estava? Que legal! O senhor trabalha com auditoria de contabilidade. Olha, eu gosto muito de contabilidade, eu espero fazer um dia fazer uma faculdade de contabilidade. Aí, perguntando e ele perguntando, mas o que você faz além da copiadora eu estudo, estou fazendo, estou começando com 14 anos, comecei um curso de técnico em processamento de dados, quero ser programador de computadores, mas já sei programar em basic. Passaram-se um mês, dois meses, o senhor Valmir volta e fala para mim, você é bem exato, eu tenho uma oportunidade para você. Se você gostar da oportunidade, eu vou pedir para o seu patrão para te liberar, porque eu quero te dar uma oportunidade no maior grupo aqui da cidade de Lins, que era o grupo Sermaco, material de construção, cerealista, fazendas, construtora, construir escolas pelo Brasil todo. Gente, a oportunidade simplesmente surgiu, eu fui para a Cobra Computadores fazer curso de programação para aprender a programar os mainframes, os microcomputadores, já quase que supercomputadores que ocupavam uma sala, eram gigantes os computadores, Cobra 500, não sei se alguém se lembra, Cobra 480, eram máquinas robustas, máquinas grandes. E eu fui para a fábrica de computadores e aprendi a programar. Em um ano, eu me tornei o maior e o melhor programador que Lins teve na história. Eu me entregava, eu não ia para lá para aprender porque aquilo era algo para passar tempo ou estava preocupado com o horário que eu tinha que começar e o horário que eu tinha que terminar. Não, eu fui para cima realmente para ser o melhor e eu me tornei o melhor programador. Consequência, eu termino o curso técnico com 17 anos e sou convidado pela diretora do Instituto Americano de Lins, que é o colégio que eu fiz para me tornar professor segundo grau. Mas, espera aí, como é que um garoto com 17 anos vai lecionar, vai se tornar professor segundo grau sem ter cursado uma faculdade, sem ter feito pedagogia? Bom, Delegacia de Ensino do Estado de Educação autoriza o Sebenzato começar a dar aulas. Era das 7 da manhã até as 6 e meia da tarde nas empresas, desenvolvendo softwares, computadores, já me tornei na lista de sistemas e à noite dando aula das 7 às 11 de segunda a sexta. Cinco, seis turmas. Eu não vencia. Era todo o meu horário tomado de segunda a sexta e sobravam mais umas quatro, cinco salas os alunos fazendo a baixa assinada que queria que o professor semeenzato fosse dar aulas. Falei, gente, não consigo. Mas não me sai da memória o primeiro dia que eu cheguei na sala dos professores com 17 para 18 anos, eu olhei para aqueles professores, aquela cara de professor de meia idade, todos com 45, 50 anos, quase se aposentando e o semeenzato com 17 para 18 anos naquela sala de professores. Foi uma coisa assim incrível. Sabe quanto tempo eu levei para me ambientar naquele lugar, gente? Eu levei dois minutos e meio. Dois minutos e meio eu estava cumprimentando todos os professores pelo nome. Eu estava sentando do lado deles e trocando já ideias, o que você faz, do que eu posso te ajudar em tecnologia. Eu me tornei amigo de todos os professores, eu me tornei admirado por todos eles e eu criei um ambiente de relacionamento extremamente propício para que eles me aceitassem, mas mais do que me aceitassem, para que eles me elogiassem e me impulsionassem para que eu me tornasse o melhor professor de computação que Linz teve na história. Bom, isso, 23 anos de idade, imaginem vocês, entro, começo a dar aulas de 17 para 18, então são 5 anos como professor, são 5 a 8 anos como programador de computadores, eu estava derramando o conhecimento. Eu fiz o maior MBA que vocês possam imaginar da escola da vida. Eu não tive tempo de cursar os bancos da faculdade porque eu optei por ser professor e por ganhar dinheiro, mas não que o dinheiro fosse o mais importante, porque, sinceramente, eu nem lembro quanto era o contra-cheque de ser professor. a hora-aula é tão pequena, é tão barata, mas aquele envolvimento com as pessoas, eu aprendi muito porque eu tinha que me preparar para lecionar, eu tinha que me preparar para visitar os clientes, eu desenvolvi todos os sistemas de folha de pagamento, contabilidade, escrita fiscal, curva de estoque, controle de construtora, então isso me propiciou um ambiente muito, muito rico de aprendizado. bom, 23 anos de idade, já casado, me casei com 21 anos, eu então descubro que eu não era para ser programador de computador, não era para ficar dentro de uma sala fechado, fazendo OIM, fazendo organização e método, desenvolvendo fluxograma, fluxo de informação das empresas e transformando em programa de computadores, eu não nasci para aquilo, eu fazia aquilo com uma maestria que vocês não fazem ideia, acho que a questão lógica, esse envolvimento com os departamentos me fazia muito bem, mas eu não estava ali, não era ser programador que é o que eu queria ser, eu tinha algo, um propósito muito maior e um belo dia eu fundei a MicroLins, isso era 1991, eu fundei a MicroLins com apenas quatro computadores PC-XT, fui aos bancos, fiz uma, fiz uma dívida, eu diria para os dias de hoje impagável, para a época, porque era em dólar o financiamento dos computadores, sinceramente, ninguém me contou que eu tinha que fazer hedge, tinha que fazer seguro para a prestação em dólar, e de repente, em 1994, veio o Plano Real, congela, eu tinha 17 escolas e 94 MicroLins próprias, mil alunos cada escola, então eram 17 mil alunos, bom, Plano Real, congela as mensalidades e cria a famosa deflação, a tablita, alguém vai se lembrar disso aí, cria-se a tablita e as prestações em dólar subindo desproporcionalmente, então receita caindo e prestação subindo em dólar, bom, seis meses depois o semestrado estava quebrado, falido, não havia dinheiro para pagar a prestação dos computadores, não tinha dinheiro para pagar o aluguel dos imóveis, não tinha dinheiro para pagar os professores, bom, reuni os mil e tantos colaboradores lá em Lins, chamei de todas as cidades, as 17 cidades, ônibus, trazendo toda essa galera, falei, gente, quebrei, é assim a situação, eu a partir de amanhã estou transformando as 17 escolas próprias em 17 franquias, nasce o franchise na minha vida por necessidade, se eu fosse planejar, se eu fosse chamar o melhor consultor de franchise do mercado para dizer o quanto eu gastaria e o quanto eu precisaria para transformar minhas 17 escolas em franquias, eu talvez teria desistido, porque eu não tinha dinheiro para nada naquele momento, então foi pegar um advogado que existia no momento, falar, constrói a circular de oferta de franquia, faz um contrato de franquia e assim nasceu as 17, na verdade 16 franquias só mantive Lins como própria por mais uns 3, 4, 5 anos, daí depois franquiei também. Olha só, a partir daí eu trabalhei 5 anos, 4, 5 anos só para pagar o passado e quando eu chego em 2000, 2001, estou falando já 5 anos de franchise, eu dou a grande virada, que eu transformo a Micro Lins, ela deixa de ser com 100 franquias aproximadamente, ela deixa de ser uma escola de informática e eu lancei a primeira escola profissionalizante, foi onde eu levei a Micro Lins para os programas do Gugu no Domingo Legal, alguém vai se lembrar aí também, eu fui para o programa do Netinho na Record no Dia de Princesa e eu colocava o helicóptero Micro Lins para voar com as princesas em cima de São Paulo, eu doava computadores no palco, eu doava casas, eu doei umas 20 casas para famílias carentes no programa do Gugu, no programa do Netinho e em outros programas da televisão brasileira, eu passava o domingo em São Paulo, eu morava em São José do Rio Preto e passava o domingo em São, já vinha sábado à tarde, ficava aqui em São Paulo à disposição dos programas, porque eu entrava ao vivo para fazer as doações, já ia com a minha pastinha azul, escrita Micro Lins, logo depois, 2003 vem a Embeleze, quando eu fundo a inspiração da educação, a inspiração do curso lá atrás de informática, sendo o melhor em cada fase, me propiciou que eu me tornasse o melhor dentro do setor de franquias, e a Micro Lins se tornou a maior rede de escolas de informática e ensino profissionalizante do Brasil, da América Latina, talvez do mundo, com 750 escolas. Depois vieram as profissões do Instituto Embeleze, onde nós já transformamos milhões de mulheres, levando renda para a família, emprego, nós formamos cabeleireiro, manicure, pedicure e daí para frente. Bom, claro que eu estou pulando aqui uma série de pontos, porque o tempo não permite que eu coloque em tantos detalhes para vocês, mas eu quero dar um salto de 2010, em 2010 para 2011, eu fundo a SMZTO, que é uma abreviação do Semenzato, é uma hold multissetorial, uma hold familiar hoje, e nós investimos em empresas já testadas e maduras. Elas têm 30 franquias, querem acelerar o seu crescimento, nós compramos participação de minoritário a controle e nós aceleramos. Eu vou dar alguns exemplos dessa aceleração que nós fizemos nesses últimos cinco anos, tá bom? A rede Odonto Company, nós começamos em 2011, foi uma primeira investida que eu fiz. Hoje, nós vamos fechar esse ano com mil clínicas odontológicas em operação, mais de um bilhão de faturamento na rede Selaut. Logo depois, quase que conjuntamente, eu investi no restaurante L'Entrecote de Paris, que são restaurantes de prato único, nós temos em Brasília, temos temos no Rio de Janeiro, São Paulo, são várias unidades espalhadas por todo o Brasil e já já eu vou contar um case desse setor de alimentação para vocês, que é, no meio da pandemia, a gente tentando se reinventar e tentando sair da diversidade e criar um cenário positivo para frente. Não obstante a isso, nós investimos há cinco anos também na Espaço Laser, que entrei na Espaço Laser com 26 unidades de clínicas e ela hoje se tornou a maior rede de clínicas de depilação a laser do mundo. Mais de um bilhão de faturamento esse ano também, mais de 530 clínicas espalhadas, estamos em todos os shoppings do Brasil, atendemos o público A, B, C, boa parte do público D também, então estamos realmente muito consolidados com esse negócio no Brasil todo. Entramos em várias operações de restaurante, recentemente, ano passado, compramos participação na rede de franquias Oakberry, que é um superfood de açaí que está fazendo a cabeça da galera por todo o Brasil, já estamos em cinco países no mundo também, faremos uma expansão internacional muito forte, tanto da Espaço Laser quanto da Oakberry nos próximos anos, então planos de crescimento por todo o Brasil e recentemente, em janeiro agora, fizemos, foi o nosso último investimento, nós compramos participação no Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia e estamos acelerando, iniciamos com 50, 45 escolas de gastronomia em operação, vamos fechar o ano com 95, 100 unidades, quase que dobrando o número de unidades no ano de pandemia. Bom, todo esse sucesso, obviamente, até fevereiro, nós estávamos voando, essa é a realidade, voando, crescendo 30, 40% ao ano em média, então algumas redes crescendo mais, outras um pouco menos, em nossa média, tem sido nos últimos cinco anos, crescimento de 30, 40% ao ano. Bom, e aí temos a escola em Beleze, temos a escola de gastronomia, aí fomos, chega a pandemia, bom, o que fazer? Gente, duas mil lojas em operação, 30 mil colaboradores, a minha primeira reação, na última semana de março, mandei um comunicado para todos os sócios, para todas as franquias e fui para a primeira live dizendo o seguinte, salvem os empregos, vamos salvar os nossos empregos, o nosso maior ativo, porque nós vamos salvar os nossos negócios com essa atitude. Claro que na sequência, preserve o caixa, sentem-se sobre o caixa, literalmente, crie o seu plano de ação, renegocie com o shopping, renegocie com os fornecedores, então fui colocando passo a passo, me lembro claramente, não peça o que você não gostaria que fosse pedido a você do outro lado, se o seu cliente pedir algo que é inviável, você não peça para o shopping, não peça para o seu fornecedor, aquilo que você não gostaria que o seu cliente pedisse para você, seja honesto, porque se você olhar olho no olho, haverá entendimento, não haverá ruptura e vocês vão conseguir realmente atravessar essa fase. criamos um fluxo de caixa de sobrevivência para seis meses e um para até dezembro. Sendo certo que se a pandemia durasse menos de seis meses, obviamente, a gente estaria dentro do plano de seis meses e se ela passasse de seis meses, a gente tinha um plano B de contingência até dezembro. E assim, fomos exercitando com todos os nossos franqueados, com os nossos sócios, através dos conselhos, levando a eles motivação, levando a eles realmente energia para que pudéssemos atravessar aquele pior momento. E foi assim dito e feito, os restaurantes fomos para o delivery. Sabe o que aconteceu, por exemplo? Eu descobri que os Lentreco de Paris não podia passar de 20, porque não havia viabilidade de restaurante físico com dois milhões de investimento, prato único. Aí chega a pandemia e o delivery prova para a gente que a gente pode abrir 80 restaurantes no Brasil agora. E aceleramos nosso plano de expansão a partir de julho, agosto. Estamos abrindo uma operação por 150 mil reais de um restaurante Lentreco de Paris delivery. E que você leva junto mais duas marcas que a gente selecionou muito premium do mercado, ligadas ao melhor steak, ligadas ao melhor hambúrguer, para que a gente possa ter numa cozinha na nuvem, a gente consiga viabilizar essa operação então de entrega, delivery de altíssima qualidade. Gente, isso nos manteve vivos. Os Lentreco de Paris estão vivos porque a gente foi muito rápido para virar a chave. Teve franqueado que resistiu três, quatro semanas a não implantar o delivery. Na quinta semana, no segundo mês, ele não aguentou, porque ele começou a ver o resultado dos outros restaurantes e aí falou, bom, não tem jeito, eu não posso ser teiboso nesse nível. E aí ele entrou também na operação delivery, tá? Graças a Deus isso foi uma salvação. Um ponto importante, quando você tem engajamento, quando você mantém uma conexão verdadeira, olho no olho com o seu cliente, no meio da pandemia, sabe o que aconteceu com o Espaço Laser? Nós vendemos durante abril, maio, junho e julho, em plena pandemia, nós conseguimos vender 40% com todas as lojas fechadas. 40% de vento. Vocês vão dizer, mas ganhou dinheiro? Não, não ganhou dinheiro. Mas você não precisou demitir ninguém, você não precisou rescindir contrato e locação, porque você estava pingando algum dinheiro nesse período que te mantinha as despesas, a parte da folha, aqueles custos fixos, e te manteve viva a rede, até que a gente pudesse hoje estar com 100% das lojas abertas e numa retomada, eu diria até mais do que, é o mesmo, o foguete, ele levanta como se fosse em U, é assim que está a nossa retomada. As clínicas odontológicas são 1.050, são duas marcas, Odonto Company com 800 e OralSim, que só faz implantes. Nós nunca fechamos, ficamos duas semanas fechados e logo nós entramos no essencial. Então, nós não podíamos deixar milhões de clientes com o seu tratamento pela metade, isso por questão médica, por questão de saúde. E isso permitiu também que a nossa rede mantivesse 80% do faturamento durante todo o período da pandemia. E agora, já em julho e agosto, batendo meta 100%. Então, graças a Deus, esse setor também, saúde, odontologia, voando como um foguete resiliente, acertamos aí também. Na área de educação, foram as duas áreas que nós tivemos, hipoteticamente, teríamos o maior prejuízo, porque escolas fechadas. Como é que a gente faz com escolas fechadas? Bom, engajamento com o aluno, professor dando aula online para os alunos das oito até as oito da noite, conexão total com os alunos, entregando conteúdo, transformando, vídeo aula, duas primeiras semanas, todo mundo dentro de laboratório, transformando, acelerando o nosso processo de EAD. Nós conseguimos receber 60% das mensalidades dos alunos durante todos os quatro meses piores da pandemia. Já estamos 80% hoje em agosto, já caminhando para 90% em setembro. O que é isso? Isso é fruto de você fazer o verdadeiro encantamento do cliente, você fazer o verdadeiro engajamento com o cliente. Bom, essa é um pouco da experiência do que a gente viveu no meio dessa pandemia que eu queria passar para vocês e queria entrar por alguns minutos rapidamente e aí nós já vamos abrir para as perguntas, vamos deixar aqui aproximadamente 20 minutos, um pouquinho mais aí, eu não sei como é o controle, se tem que ficar exatamente uma hora se cai o nosso link, mas se não, também podemos passar cinco minutos, não tem problema. Temos vontade de contar o tempo aí, fica à vontade. Então, vamos embora. Olha só, falando um pouco de Shark Tank, foi realmente para mim uma realização muito forte receber o convite da Sony para participar no ano passado da quarta temporada do Shark Tank Brasil. Primeiro, está muito alinhado com o meu propósito de fomentar o empreendedorismo, de levar as pessoas essa experiência que é possível você sair da periferia, é possível você sair de uma situação extremamente adversa de vida e você conquistar o sucesso, você vencer na vida, você se tornar uma pessoa com notoriedade. É isso muito que eu faço através do programa Shark Tank Brasil, onde eu, não só através das gravações dos programas, dos pitch, que lá tem 60, 70 empreendedores tentando vender o seu peixe, vender o seu projeto, e cada um de nós, cada um de nós Shark, temos lá dentro do programa um papel, o João Apolinário um pouco mais para o varejo, que é onde ele realmente atua forte, eu um pouco mais para o setor de franquias, para essa escala, para negócios que sejam escaláveis através do modelo de franquia, outro para a área de tecnologia e assim a gente compõe ali um pouco essa divisão de o que nos interessa mais. Mas o ponto mais importante que eu considero que é o sucesso, o Semenzato fez, a Odonto Company a maior rede do mercado brasileiro, o Instituto Embeleze a maior rede de escolas de beleza da América Latina, o Instituto Gourmet já é a maior escola de gastronomia do Brasil, vai se tornar a maior do mundo, a Espaço Leis a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, as marcas L'Entreco de Paris, dentre outras, estamos acelerando o Oakberry pelo mundo, então tenho muita propriedade para dizer para vocês que fazer um negócio de sucesso passa por pontos muito simples, você precisa, primeira coisa, você tem que entregar um produto ou serviço de excelência, eu costumo dizer, se você não tem um produto ou serviço desejado, você está fora do game, está fora do jogo, agora como é que eu faço para ter um produto ou serviço desejado, eu preciso realmente ter o meu NPS, ter a minha avaliação pelos meus consumidores acima de 80, se eu tiver 70, se eu tiver 60, eu estou com mais detratores, eu estou com mais clientes falando mal do meu negócio, isso é muito barato, pegue o seu consultor de marketing do seu negócio, não importa que você tenha uma loja, dá para você implantar o NPS, é um aplicativozinho que você coloca, um dispositivo que você coloca ali, cada cliente atendido, pode ser tudo eletrônico, pelo iPad, pelo celular, um aparelho touch que você coloca lá, no caixa, se você tem uma registradora, não importa, você tem uma farmácia, o que você tiver, qualquer loja, você mede a satisfação do cliente, o cliente que te dá, o NPS, te dá essa condição de que eu gosto, eu adoro esse negócio, ele te traz mais 10 clientes novos, ele indica, eu estou falando porque as nossas redes, Odonto, Okberry, Espaço Laser, todas elas crescem por indicação, o nosso maior indicador de vendas é através da indicação de clientes, então foque nisso, qualidade inquestionável, não dá para discutir isso, o outro ponto que você tem que levar em conta é que hoje houve efetivamente a digitalização, você precisa estar nas plataformas digitais, você tem que investir no Google AdWords, você tem que investir no Facebook, você tem que investir no Instagram, você tem que se comunicar, você tem que ter ferramentas de vendas no WhatsApp, não adianta você ficar aquela moda antiga do empresário que abria a loja bonitinha e ficava lá de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, isso não vai acontecer mais, o mercado mudou, você tem que entrar lá na casa do cliente, você tem que ir onde ele estiver através das ferramentas digitais e você tem que conquistá-lo com uma frase impactante, com um produto impactante, como oferta impactante e aí sim, ou ele vai comprar naquela hora pela sua ferramenta ou você convida ele através de uma boa promoção para ele vir para a sua loja, então você tem que ter um time muito engajado do ponto de vista digital, tem que se reinventar mesmo, não tem espaço mais para aquele modelo, eu vou falar de 10, e não é muito tempo, de 10 anos atrás mesmo, 10, 15 anos atrás foi superado, e assim você tem que reinventar. Esses são os pontos e quando eu olho um negócio lá no Shark Tank ou quando eu analiso uma empresa para investir, ela precisa ter produto ou serviço totalmente desejado, ela precisa ter margem e para isso você tem que ficar atento, ela precisa ter possibilidade de escalar, se eu não tiver possibilidade de escalar, não serve para o meu investimento, porque eu preciso ter 100, 200, 300, 400, talvez 1.000, 2.000 lojas, então tem que ser algo que realmente consiga rentabilizar toda a cadeia, tem que rentabilizar os fornecedores, tem que rentabilizar o franqueado, tem que rentabilizar o franqueador, tem que pagar os impostos, tem que pagar todas as leis trabalhistas, então o negócio tem que ter realmente uma margem que suporte tudo isso. E aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no franchise, eu vou deixar essas perguntas agora para vocês trazerem, esse foi um pouco dessa minha trajetória até aqui, claro que eu quero ter 4.000 franquias, eu quero ter 6.000 franquias, essa jornada não para por aqui, o Bruno Semenzato é meu filho, tem 28 anos, já está no comando da SMZTO, eu já estou preparando o Bruno e a Beatriz, que são meus filhos, que abria no marketing, o Bruno é o CEO da SMZTO, o Bruno já estudou fora do Brasil, fez Duke University, então já trouxe a academia, trouxe o mundo digital, já houve a transformação digital dentro do nosso mindset, então nós estamos prontos, totalmente prontos para enfrentar os próximos 10, 20 anos, já criamos o nosso primeiro fundo de investimento, que foi lançado agora em janeiro, onde nós colocamos 50% do nosso capital e 50% já de investidores, poucos investidores, o ano que vem, provavelmente esse capital já termina e a gente já vai buscar criar um fundo maior, talvez já o segundo fundo com 100, 200 milhões e isso não para, a gente sonha chegar a 1 bilhão, 2 bilhões e não vamos parar, porque realmente o mercado brasileiro tem muitas oportunidades, tem muita empresa, muito negócio bacana, carente de investimento e carente de pessoas sérias para poder acelerar, para poder levar esses negócios adiante, então fiz essa parte introdutória, eu queria devolver para os nossos moderadores aí, aí está o Fernando, está o Paulo, fiquem à vontade com as perguntas agora, por favor. Muito obrigado pela explanação, José Carlos Semezato, para nós foi aqui um prazer, uma inspiração ouvir essa primeira parte da sua fala, anotei aqui uma série de insights, diversas dicas de como você driblou os desafios da crise, como trabalhar nesse ambiente que nós estamos vivendo, as perspectivas de marketing, as perspectivas de como encontrar aí uma boa pessoa para estruturar os seus negócios e tudo mais. E aí eu queria puxar aqui uma primeira pergunta, depois eu quero dar a oportunidade para algumas pessoas poderem fazer as suas perguntas também, fiquem à vontade aí, viu gente, de já utilizar do nosso chat aí, mas sabemos aí que você tem uma grande expertise aí em trabalhar nesse modelo de franchise, né? E aqui, José Carlos, a gente tem aí um perfil, né, de diversos empresários e empreendedores que buscam muitas vezes, né, ou diversificar o seu negócio, diversificar os seus investimentos ou realmente trabalhar enquanto uma aposta de empresa, né, de estruturação do seu próprio negócio. E aí eu queria, assim, que você, em meio aí a quase duas mil franquias, né, com certeza você lida aí com diversos perfis aí de investidores, pessoas que estão buscando aí algum tipo de franquia e aí vai a pergunta, né, como identificar aí um bom investidor e um operador para as suas franquias, né? O que eu queria, assim, avaliar, assim, o perfil da pessoa mesmo, o que você acredita que são os primeiros caminhos, o que a pessoa tem que refletir sobre o negócio, o que que ela tem que analisar do negócio em si, aí eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Você fosse receber, você ser bem direto aí na resposta que nós temos aí algumas outras perguntas. Olha só, primeira coisa, né, quando você compra uma franquia, você encurta muito o caminho. Eu costumo dizer que você elimina 50% da chance de dar errado. Você já eliminou, 50%. Então, eu, quando vendo uma franquia para o Fernando, hipoteticamente, eu estou dando uma fórmula de sucesso já testada para o Fernando. Os outros 50%, cabe ao Fernando executar os manuais e os procedimentos da franqueadora. Eu te entrego um know-how. É algo intangível. Por quê? Porque ele é know-how, conhecimento, expertise acumulado em 30 anos. Eu vou lá e te dou tudo isso pronto, através de uma semana de treinamento para você, às vezes duas, três semanas para a sua equipe. Eu te dou o manual de marketing, eu te coloco todos os erros e acertos que eu já cometi, filtro eles e te dou o manual da certeza que você vai ter ponto de equilíbrio no terceiro mês. Você vai ter ponto de equilíbrio no primeiro mês ou no sexto mês. Cada negócio tem um comportamento, tem um plano de negócios estimativa para você seguir que é a média ponderada de toda a rede. Então, onde tem 50 escolas, você já tem uma média. Onde tem 300 escolas em Belé, você tem uma média. Onde tem mil clínicas, você já tem uma média. Então, eu já, eu crio, clusterizo os meus franqueados. São clusters por perfil de cidade ou por safra. Franqueados do primeiro ano, franqueados do segundo ano, franqueados do terceiro ano. Então, quando você entra, você entra nesse benchmarking aqui do grupo do primeiro ano e depois você vai mudando de cluster ou eu crio cluster também por perfil de praça. Então, se você me perguntasse assim, qual é o perfil para comprar uma clínica odontológica? Eu falava, olha, você precisa ter 350 mil reais, precisa ter muita boa vontade de trabalhar e entender um pouquinho de negócios. Porque você, se você não é bom de financeiros, você vai contratar um bom financeiro. Se você não é bom de vendas, você vai contratar um dentista orçamentista vendedor. Se você não é bom como educador, você vai contratar uma gerente pedagógica. Então, perfil de franqueado, para mim, não existe o perfil alinhado perfeitamente. Claro que eu faço sempre a primeira pergunta, você gosta de escola? Você gosta de gente? Você gosta de alimentação? Você gosta de tecnologia? Então, assim, você gosta de estética? As mulheres amam estética e beleza. Então, para uma mulher montar uma franquia, é óbvio que é melhor ela ir para o lado da estética do que ela ir para uma área que não faz sentido, entendeu? E aí, esse é o primeiro ponto. Agora, como que eu vou comprar uma franquia, avalio qual é a melhor franquia? Primeira coisa, quem é o grupo que está por trás disso? Quantos anos de know-how? Eu estou sendo o primeiro, sou cobaia, sou experiência dessa rede ou eu já estou entrando num grupo maduro? Isso diminui muito a chance de risco também. Então, esses cenários que se eu fosse comprar uma franquia hoje, eu quero falar com 10 franqueados da rede, um do sul, um do norte, de longe, pega de todos os lados e fala em off com ele, pega no site, o franqueador normalmente indica para você alguns, mas aleatório, fala, não, eu quero lá do sul, dois, quero lá do centro-oeste, mais dois, quero de São Paulo, três, e liga para eles, oito horas da noite, amigo, eu só tenho 350 mil reais, eu juntei esse dinheiro na minha vida, você recomenda que eu invista na marca Odonto Company, você recomenda que eu invista na Embeleza, você recomenda que eu invista na Oak Barrel, se você ouvir positivamente de nove deles, 80%, 90% tem que falar bem, agora se você a metade falou mal, pula fora que você vai perder tempo, então essa é para mim a análise mais importante que eu faria, claro, porque o resto você vê, você conhece, aí vai visitar as franquias, vai conversar, faz um com as franquias, então assim, checagem de ponta a ponta, comprar uma franquia, eu diria que é um casamento, é uma sociedade, e eu graças a Deus já fiz, falo com muito orgulho isso, já fiz dezenas e centenas de franqueados ricos, ricos, formaram filhos em medicina, construíram patrimônio, então para mim isso é uma riqueza muito grande, e aí eu fecho essa resposta com o dividir para multiplicar, eu adoro ter 2.200 franquias, 2.200 sócios, mais os 20 que eu tenho deve dar mais de 2.200 sócios, então esse é o ciclo virtuoso da franquia, tem que ter essa energia positiva, franqueado tem que estar feliz, franqueado feliz é porque o negócio é bom. Excelente, Celenzato, uma pergunta que a gente tem aqui no grupo também empresários que são potenciais franqueadores, tem aí um produto diferenciado, um serviço com excelência e qual que você diz assim que é o maior desafio para quem quer franquear, você falou que lá atrás na sua história não deu tempo de fazer business plan, mas foi na cara e na coragem ali e foi aprendendo a voar com o avião já em ar, né? Foi. E assim, eu pessoalmente tenho um case, eu tenho uma marca de óculos aí, a gente fez uma expansão rápida em um ano, a gente abriu seis lojas em estados diferentes e a minha dor eu já quero compartilhar porque de repente isso já serve aí na resposta, foi manter ali, igual você falou, olha, a gente entrega 50%, a gente entrega ali o manual, como fazer o financeiro, como fazer o marketing, enfim, o nosso grande desafio ali foi em manter, a preservar o valor da marca, a pessoa que estava comprando lá de lá, respeitar fielmente, acreditando que aquilo ali é uma receita, a gente estudou, a gente elaborou, a gente testou e muitas vezes a gente sentia essa dificuldade ali, na hora do aperto a pessoa queria, vamos dizer, fazer uma promoção zona, dar o seu jeitinho, como que você vê e qual que é o maior desafio de quem quer franquear o seu negócio? Perfeito, você comprou, você montou seis lojas com marca própria, você não comprou rede de franquia não, Marca própria, marca própria é nossa. Marca própria, então, você tem um desafio maior, porque quando você compra uma franquia, você compra já uma marca desenvolvida e conhecida, então, quando você abre as portas da sua loja, você já tem clientes com história, os clientes te procuram, você já sai faturando, quando você cria, um negócio próprio, você demora mais para tracionar, para criar desejo de marca, isso é um custo importante, o seu marketing é mais caro, você vai errar nas campanhas, vai ter que ir por erros e acertos, até você ter, eu costumo dizer, qual é a melhor forma de captar clientes, cada negócio, se eu contar para você de 12 negócios que eu tenho, são provavelmente 12 formas de captar clientes diferentes, a odontologia tem um segredinho, o laser tem outro segredinho, a alimentação é outro, a educação é outro, cada negócio tem um DNA próprio, tá? E para você, por que o risco aumenta? Porque vai te exigir muito exercício de acertos e erros, até você chegar na melhor forma de captar clientes com o menor custo, ou seja, o CAC mais barato possível, você ter o maior volume de captação possível, então por isso eu sempre recomendo, compre uma franquia, talvez ficasse mais barato, você ter, ao invés de 6, você teria 3 franquias, talvez você teria crescido mais, porque você tem mais espaço e rapidez, mas não estou aqui questionando os seus números, de repente você tem rentabilidade, agora como é que a gente transforma esse seu sonho em um projeto de franquia? Primeira coisa, nós temos que avaliar qual é a margem que os seus franqueados têm, se o franqueado tem margens acima de 25%, significa que ele está conseguindo comprar o seu produto, que são os óculos, a um preço que você já tem uma margem na venda do produto, hipoteticamente ele está te pagando mais 1 ou 2% de royalties, de repente, se ele fosse virar franquia, e ele vai pagar mais 1 ou 2% de fundo de propaganda, então quando você olha esse cenário, para você, só vai melhorar daqui para frente, de 6 você virar 600, ou de 6 você virar 100, você aumentou seu volume de compras, a hora que você for negociar com a China, ou for negociar com a fábrica, ou for produzir, comprar insumos para melhorar, ou para ampliar a sua produção, seu custo por mil de fabricação vai cair, então só vai melhorar o custo de fabricação do produto ao escalar, quando você olha sob a ótica dos royalties, o franqueado, ou seja, o operador da sua loja, ele tem que pagar os impostos, tem que pagar os funcionários, tem que pagar os fornecedores, que é a fábrica, a indústria que fornece lá os óculos para ele, e tem que pagar o royalties e o fundo de propaganda, quando você soma, quanto ele precisa faturar numa loja, hipoteticamente, para ele fazer 20% de margem, ele precisa faturar 100 mil, pagar todo o custo de ocupação, que ele está lá no shopping ou loja de rua, pagar toda essa cadeia que envolve, e tem que sobrar 20 mil por mês, então os meus franqueados da Odonto Company, por exemplo, eles investem 350, faturam acima de 100 mil reais cada clínica, tem franqueado de 500 mil faturando, tem 300 mil, tem 200 mil, mas é acima de 100 mil, e ele faz 30% de margem quando ele fatura 100 mil reais, se ele faturar 200, essa margem vai subindo, então quando você vê um negócio muito lucrativo como esse, com margens acima de 30%, ele paga 7% de royalties e está dentro da conta, o lucro dele já está tudo isso pago, ele paga o aluguel, que é o custo de ocupação, ele paga bons dentistas na clínica dele, ele tem um bom time de atendimento, então a gente chama isso de viabilidade do negócio, eu tenho que ir lá, olhar essas 6 lojas, fazer uma avaliação de margem e falar, é possível franquear, e a partir daí você começa então um processo de crescimento acelerado, qual é o perfil que a SMZTO olha? Eu só olho negócios que são acima de 20 e 30 lojas, 20 e 30 franquias, a exemplo do Oakberry, que a gente entrou com 90 quiosques, hoje já está 220, um ano depois, nós entramos com 45 escolas do Instituto Gourmet, já vamos fechar o ano com 100, em um ano, quase dobrou, entramos, estamos comprando mais dois negócios agora no segundo semestre, com 40, 50 franquias cada um, vamos acelerar, e outro setor, então, o perfil é esse, e o segundo critério que a gente usa é o perfil do sócio, a gente leva de seis a oito meses de namoro com esse criador do negócio para ele se tornar nosso sócio, a gente analisa negócio, a gente analisa a margem, a gente analisa a concorrência, a gente analisa o perfil do sócio, e não menos importante qual é a lucratividade que ele tem, se o negócio dele realmente está lucrativo, porque se também o negócio dele é maravilhoso, mas não dá lucro, não faz sentido, só vai dar lucro daqui a cinco anos, não faz sentido, então, a gente faz muito isso, agora, existem consultores no mercado, só para ficar essa deixa para vocês, tem bons consultores de franquias que só fazem essa análise de viabilidade, eu só faço de empresas que eu quero investir, eu não presto serviço para o mercado, agora, tem consultores em São Paulo, tem o Sherton que faz isso muito bem, no Rio de Janeiro tem o Alanguetá, em cada capital tem sempre um bom consultor que faz essa análise, formata e diz se o seu negócio é viável para franquear ou não. Perfeito, excelente, sem exato, obrigado pela resposta, tenho duas perguntas aqui no chat, vou tentar unir as duas aqui, porque depois eu quero ver se eu abro mais algumas perguntas para a gente tentar finalizar temos mais dez minutos aqui, tranquilo. Legal, então, as perguntas que nós tivemos aqui estão relacionadas às oportunidades que você vislumbrou, percebeu em meio a esse período de pandemia, se existe algum segmento que antes às vezes não estava ali nos seus olhos e que você passou a perceber nesse momento de pandemia enquanto oportunidade de geração de negócio movimentado por franquias e tem uma pergunta específica que é sobre o segmento automotivo, hoje, principalmente de serviços automotivos, de estética automotiva, temos aqui um empreendedor que está avaliando criar um negócio nesse segmento específico, então, falar um pouco das oportunidades, depois se puder falar um pouquinho desse segmento de serviços automotivos, principalmente vinculados à estética automotiva, pode nos ajudar. Uma coisa que está, eu vou falar aqui praticamente de dois negócios que a gente está olhando e certamente vou investir nesses setores nos próximos um ano, então, não estou dando nenhum furo aqui que eu já investi, mas são setores que não só durante a pandemia, mas são setores que eu estou olhando já há algum tempo e tentando achar alguém que está fazendo diferente, está fazendo uma história bacana, mas uma área delas são as casas de repouso, tá? Vocês devem estar ouvindo muito que o nosso país está se tornando demograficamente mais velho, então nós vamos ter muitos idosos, muita gente na melhor idade a partir de poucos anos, mas dez anos a isso vai começar a crescer vertiginosamente, então a gente está buscando uma rede de casas de repouso e eu vou investir nesse setor, eu acho que é um setor que a gente vai ter uma carência gigante para pelo menos mil casas, duas mil casas de repouso em todo o Brasil para cuidar das pessoas na terceira idade que não vão conseguir ter um ambiente dentro de casa com a família suportável, seja por Alzheimer, seja porque está acamado por alguma comorbidade, seja porque a família não consegue dar um bom atendimento, então isso vai crescer muito, isso já é muito forte lá fora, tá? Alguns países, Estados Unidos, outros países na Europa, é muito forte isso. outro setor, por incrível que pareça, vocês vão, vocês não vão acreditar, mas a maioria de vocês acho que nunca ouviu falar, os brechó e as lojas de roupas usadas está sendo a grande sensação no momento em várias cidades, em várias capitais. Não é muito diferente isso daquele modelo que as pessoas iam lá para 25 de março ou iam para o Bom Retiro, compravam lá sacos de camisetas, de calça, jeans e levavam para o interior para revender. Mas isso nós estamos falando de roupa nova. O que eu estou falando, os brechó são de coisa usada. Gente, tem loja usada faturando 200 mil, 300 mil por mês, com a margem de 50%, 40%, é incrível. Negócio assim, e não falta cliente para comprar e não falta gente para vender, porque é a reciclagem natural que vai haver e que está havendo. Então, os Estados Unidos têm alguns cases muito interessantes disso, isso é algo que o meu time de novos negócios cavando oportunidades pelo mundo, estão de olho também, a gente deve lançar alguma coisa dessa nos próximos 12 meses, vai realmente fazer uma revolução nesse mercado. Sobre o mercado automotivo, eu acho que tem um público-alvo, eu não analisei, ainda um setor desse que me desse muita capacidade de falar dele, mas rapidamente eu queria dizer para vocês que tem sim um público-alvo, o Target, muito focado nisso, eu acho que o jovem, o grande sonho do brasileiro, a primeira premissa que eu olho é o seguinte, o garoto faz 18 anos, a primeira coisa que ele quer é comprar um carro, é interessante, eu falo porque isso aconteceu comigo, mas na verdade comprei até menor de idade, com 16, com 17 anos já tinha moto, com 17 comprei meu primeiro carro, então acho que é um processo muito natural, parece que é desejo do brasileiro, principalmente da classe menos favorecida, da classe C, principalmente, ele quer ter o carro, porque é um meio de transporte, é uma transformação de vida, é uma coisa interessante, depois vem a casa, que é para mim o segundo desejo, depois na seguinte fase vem o desejo da primeira casa, o primeiro imóvel dele, mas o carro é uma coisa que você pode realmente focar em várias áreas, eu vejo algumas redes de serviços, que fazem troca de óleo, fazem todo tipo de troca de baterias, pneus, então você tem lá alinhamento, balanceamento, isso é um negócio bem legal, e está dentro, claro, de uma necessidade muito grande, precisava olhar um pouco com mais critério, eu não fiz essa análise para saber, de 5 a 10 anos, como é que vai ser a transformação dessa cadeia, os carros indo para o carro elétrico, o que ele vai deixar de consumir, pô, pneu vai ter, então vai ter balanceamento, alinhamento, não vai mudar, freio, freio vai ter, ele vai ter que cuidar dos freios, vai acabar o óleo, porque eu acho que o motor elétrico, talvez tenha os óleos de cardan ainda, mas não vai ter óleo do motor mais, então algumas modificações vão acontecer, então depende se essa automotiva que ele perguntou aí, está indo para o lado de reparos, você tem os martelinhos de ouro, você tem aquelas pinturas rápidas, e uma hora, duas horas, faz aquele reparo e o carro chega novinho à tarde em casa, o marido nem vai ver que deu aquele ralado no carro do lado, ou vice-versa, porque também tem muito homem que dirige mal pra caramba, então ele vai chegar com o carro consertado em casa rápido, que são os reparos rápidos, então eu acho que esse lado, esse setor automotivo, eu acho um setor bem legal, ele tem, eu vi algumas coisas, já vi coisa voltada para tunagem, já vi, mas aí foge da maioria, eu acho que aqui se for para olhar, tem que olhar para aquilo que é maioria, que tem consistência e recorrência de receita, nunca entrar em negócio que é modismo, eu não gosto de coisas da moda que passa, tem que ser coisas que estão realmente dentro já do consciente coletivo, que a maioria quer, porque virou realmente algo que é para sempre, e não uma onda, lembre que tivemos as paletas, já tivemos os Yogo Berry da vida, os iogurtes, tivemos a uma série, então você tem que ter muito cuidado para que você não entre em um negócio que é uma onda e ele cai rápido, tá bom? Nossa, que privilégio aí ter a sua visão de futuro, sobre setores que você vem percebendo oportunidades, achei excelente essa sua análise aí sobre a questão do nicho, a questão dos negócios. É, tem mais coisas que eu não posso contar todas, né? É, essas duas eu estou contando porque eu já dei uma pescada no mercado, já está salvo e agora é só acelerar. Mas o ano que vem a gente lança mais coisas disruptivas e novas, tem coisas muito legais aí. Mas eu gosto da economia real, né? Não sei se você percebeu, Fernando, embora eu fui o cara da tecnologia, eu sou da tecnologia, mas eu gosto de usar a tecnologia para facilitar a nossa vida. As nossas empresas são todas, tecnologicamente falando, bem evoluídas, todas. Mas eu não gosto da tecnologia em si, eu acho que essa coisa da tecnologia talvez tenha que ficar para os jovens, os garotos aí que estão chegando nessa geração de 15 a 20 anos agora, eles vão mergulhar mais no mundo da tecnologia. Ó, cabe mais uma ou duas perguntas ainda aí? Ah, eu vou, eu tenho um amigo aqui, o Antônio pediu para fazer uma pergunta, vou dar oportunidade, vou até pedir para ele liberar o microfone dele aí, Antônio, ver se você consegue liberar esse microfone, vou dar oportunidade dele fazer a pergunta direta, ele é um empreendedor nato, tem muitos negócios aí também, acho que seria legal a oportunidade aí de perguntar. Boa noite, Menzato. Tudo bem? Graças a Deus. Meramente agradecer pela aula e a minha pergunta na verdade é a seguinte, né, eu tenho visto que muitos empreendedores hoje estão passando por aquilo que você passou lá nos anos 90, né, então você é um exemplo vivo de quem passou por uma crise violenta e conseguiu superar, e qual que é então o conselho que você dá para quem está vivendo isso hoje? A primeira coisa, para ser bem objetiva, é o seguinte, foco na solução e não no problema. Parece óbvio dizer isso, mas quando eu quebrei, se eu tivesse ficado chorando as mágoas, se eu tivesse ficado sem dormir à noite, acabando com as minhas energias e não achando solução, eu não teria, em um mês, feito a transformação de 17 escolas próprias em 16 franquias e que me tornou o empresário conhecido no mercado como o rei das franquias. Não porque é o maior do mundo, mas porque tem feito coisas fora da curva dentro do mundo do franchise. 100% dos meus investimentos hoje empresariais estão dentro do franchise. Quer dizer, é algo que realmente mudou a minha vida e eu tenho certeza que através do franchise eu estou mudando a vida de milhares e milhares de pessoas. Mas qual foi o diferencial principal? O semenzato, eu chegava 11 horas da noite em casa e eu dormia até as 6, 7 da manhã. Eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Porque eu deixava o problema lá na minha sala, na empresa, eu costumo dizer que eu deixava o problema lá no cantinho. Fica aí, problema. Sossega aí. Vou esquecer você por algum tempo, mas já já eu volto para te resolver. Eu ia atrás das receitas, das vendas, da solução do problema. Quando a gente fica demais olhando para o problema, você não acha a solução. Você não cria caminhos para a solução. Você não busca dinheiro novo. Onde há venda, não há problema. Onde não tem venda, só tem problemas. Então, vocês precisam ter um pouco de cuidado se os problemas que você está vivendo, por exemplo, não é falta de vendas. e aí, talvez não seja que a situação da economia está ruim, é que o seu negócio não é bom. Ele não traciona, ele não fatura, ele não tem desejo do consumidor. Então, espera aí, vamos virar a chave desse negócio, vamos fazer outro negócio que dá mais dinheiro. Às vezes, você vai ficar dois anos marchando, em dois anos, você já saiu do ponto de equilíbrio, já voou, já está ganhando dinheiro e o seu negócio estaria dois anos ainda patinando. Então, tem que ser rápido para encontrar a solução. E a solução está em vender, em faturar. Ficar pensando no problema, como é que eu pago a dívida, não adianta, dívida não paga dívida, o que paga dívida é faturamento novo, é dinheiro novo. Então, foco na solução. Esquece o problema por algum tempo. A visa pede 30 dias para o problema. Daqui 30 dias eu volto a falar contigo, deixa eu cuidar da minha vida e buscar receita. É só o que vai resolver o problema. é isso. Perfeito, Sérgio. Acho que cabe mais uma. Cabe mais uma? Fernando, vamos na última. Mais uma do grupo aí. Bom, acabou que, assim, eu não consegui reunir outras perguntas aqui, mas eu vou fazer uma pergunta que é clássica, Sérgio Mezato, que eu vejo que em muitos debates o pessoal sempre faz, que é um pouco sobre erros. A gente sabe que um dos grandes aprendizados vem com os nossos erros. Sem dúvida, hoje, muito se fala sobre o testar rápido e errar rápido é uma grande habilidade que a gente busca e você contou uma história de muito sucesso, muito inspiradora, com N desafios, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho do que foram aí um ou dois grandes erros que fizeram você aprender e que a gente pudesse aprender com os seus erros para não cometê-los. Dois erros muito rápidos aqui. O primeiro foi que eu montei, o meu primeiro negócio depois da Microlins e Embeleze, eu achei que, eu achava que fazer do zero era mais barato. Isso era 2011, aproximadamente. Então, vendia a Microlins por aproximadamente mais de 200 milhões em 2010, como se fosse dinheiro de hoje, e achei que fazer do zero era a fórmula mais barata, porque quanto custou para eu fazer a Microlins? Custou um real. Quanto custou para eu fazer o Instituto Embeleze, empresas que valem milhões, ah, custou um real. Bom, então eu vou fazer mais do zero, que vai ser legal. Aí criamos a tal da Pra Que Marido. Alguém deve ter ouvido falar um dia desse negócio. Prestação de serviços, marido de aluguel. Tem até uma novela rolando de novo, reprise da Globo, que é o Pereirão, a novela das oito. Quem gosta de novela sabe do que eu estou falando. O Pereirão é aquele pedreiro, eletricista, encanador, que vai na casa das pessoas e te consertam três lâmpadas que queimaram. Deu um curto lá, o disjuntor desligou, ele vai lá e troca o seu disjuntor, que era de 10 ampere para 20. Só que ele fica uma hora na sua casa, ele leva uma hora para chegar, fica uma hora, resolve o problema, põe 500 reais no bolso, vai embora e não declara. Então eu criei uma rede que eu cheguei a ter 100, 150 franqueados. Chegava no final do mês, na hora de receber os Reuters de 8% sobre faturamento, o franqueado tinha 20 funcionários e disse que faturava 7 mil reais. Aí eu mandava o meu diretor, meu sócio, perguntar para ele, mas com 7 mil você não paga a folha, cara, você tem 20 funcionários. Não, mas é que eu estou botando dinheiro do bolso, bota dinheiro do bolso um ano, dois anos. Dois anos depois eu devolvi, eu dei a marca para todos eles, falei, tchau para vocês, estou indo embora. Por um real eu vendia a sociedade para o meu sócio, falei, fica para você aí, estou indo embora, tchau. O que quer dizer o seguinte, tem negócios que são muito escaláveis, mas você não consegue controlar, ele recebe bem dinheiro, põe o chequinho no bolso ali e vai embora. Não tem faturamento, não tem emissão de nota, então eu não tinha royalties. Como é que eu ia ter mil? Eu queria ter 3 mil para que marido desse pelo Brasil, 3 mil, 4 mil pereirão, pagasse aí, faz aí 4 mil vezes 5 mil, 3 mil de royalties por mês, o valor que dá isso, dá 2 milhões de royalties por mês. negócio milionário, mas como é que você controla? E aí depois eu percebi o risco de você botar essas pessoas dentro da casa das pessoas também, o risco indireto que você tem. Então, veja bem, isso foi um erro que eu corrigi rápido e tchau e benção. Não dá para ficar ali martelando, tentando consertar uma coisa que é o modelo que está imperando, que funciona, não vai mudar, não vai mudar. Esse é um. o outro erro foi montar uma rede de sorveterias que aí no meio do caminho eu descubro que você transporta água. Então, botei 50, olhava para aqui e falei, gente, como é que ganha dinheiro com isso? É ter frete e é transportar água, vamos ter que montar 10 indústrias espalhadas pelo Brasil. Fui lá para o meu sócio por um real, falei, tá aí, fica para você as 100 sorveterias aí, então ele ia embora, tchau, isso aqui não dá dinheiro. Ou nós montamos 10 fábricas para que a distribuição seja de no máximo 100 quilômetros, então teria que ter uma fábrica, mini fábricas próximas das franquias, porque não paga, não tem valor agregado que consiga. Você vai ser o preço, o maior preço do mercado e o cliente não paga. Você tem uma competição enorme. Aí você descobre por que os grandes distribuidores de água distribuem sorvete já, porque praticamente o frete é o mesmo e o sorvete ainda tem mais valor agregado do que a água, então a conta fecha. Agora, nós não temos logística pelo Brasil inteiro para transportar água. Então, esses foram dois erros muito clássicos que isso não sai da minha memória e que eu cometi. Claro, isso é aprendizado, se a gente erra uma vez só, não erra duas. Tá bom? Tá certíssimo. Bom, Paulo, é isso. Fernando, obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado a todos os web espectadores que estiveram com a gente. Eu queria deixar o meu endereço no Instagram, porque certamente alguém aí vai assistir depois essa nossa live, esse nosso papo. Então, entra lá no arroba jcsemenzato, arroba jcsemenzato, s-e-m-e-n-z-a-t-o, no Instagram, tá? Manda um direct de duas, três linhas que eu responderei com o maior prazer para vocês, tá bom? Se a pergunta for muito grande, eu mando para o assessor, para o Pierre responder. Se foi bem objetivo, eu tenho conseguido responder a todos, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês me seguindo lá, interagindo. A final desse mês, a gente começa a gravar a quinta temporada do Shark Tank Brasil. vai ser uma temporada incrível, porque vem esse misto de pandemia, de tecnologia. Então, acho que vai ser uma temporada muito legal. Imagino que dezembro, janeiro, ela deve estar disponível já no canal Sony, editada, pronta para vocês poderem curtir aí em todo o Brasil, tá bom? Mas é isso, obrigado, fico à disposição de vocês, tá bom? Perfeito, muito obrigado, Semenzato, mais uma vez pela sua disposição, pela atenção que você nos deu. Quero agradecer o Luiz aí também da equipe que fez todo o contato com você, nos ajudou nesse contato aí, foi muito atencioso com a gente também. Uma boa noite para você, obrigado a todos que fizeram parte aí dessa webinar de hoje aqui no Colabora, eu tenho certeza de ser enriquecido de muita informação preciosa aí para a gente colocar em prática. Obrigado, boa noite para todos. Semenzato. Muito obrigado, você mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.